A Leixo FM É Bruno Leixo a falar no rádio Bom dia Ninguém diz bom dia Fogo, mal educados Ah, bom dia, bom dia Como já deu para perceber, estão cá os dois foliões Busto e Renato Alexandre Olá, bom dia a todos Epá, Xiu, já disseste bom dia Mas agora o programa é isto, pessoas a dizer bom dia durante 5 minutos Pronto, calma, peço desculpa Bem Hoje é a quarta-feira de cinzas Por isso o tema é, quarta-feira de cinzas Eixo, a sério? Então, mas ontem foi carnaval E depois? É sempre carnaval antes de quarta-feira de cinzas, ó burro Já, mas pensei que o tema de hoje fosse o carnaval Por isso é que vinhamos os dois Ninguém te mandou pensar Nem vim para aqui ainda com serpentinas na boca Quem? Eu? Bem, Busto Quarta-feira de cinzas é o dia em que começam os nossos 40 dias de privações Já escolheste as tuas? As minhas quê? As tuas privações cataram Mas isso não é só não comer carne na sexta-feira? Queres ir para o inferno? Eu não Então tem que ser mais coisas Que sacrifício é que vais fazer, Bruno? Eu? Olha, estando decidir tomar banho com água mais fria A vencer no máximo do quente Só isso? Só, já viste o frio que está? Sim, mas vais tomar banho de água e ainda mesmo, não é? Caramba, não viste o que eu disse? Não vou tomar com o máximo de quente 40 dias assim Não é um sacrifício, queres ver? Já Então também vou fazer esse sacrifício Mas o que caralho é que vais? Esse sacrifício é meu E depois? Não se pode repetir? Pode repetir, podes Mas tu estás a copiar Não estás a repetir E copiar é feio Já Olha lá, hoje também é dia dos namorados E então? E então nada Mas é curioso que o dia de privações E o dia dos namorados Calha no mesmo dia Já Então o dia das privações Calha num dia em que é suposto ter sex Ter relações sexuais E lol Dia de ter relações sexuais? Aonde? Dia de apanhar seca A ser romântica moado Só se forem Não é nada É um dia especial e romântico Muitos casais fazem amor neste dia Para fazer nada, isso é mito Passam-lhe horas à espera na mesa do restaurante Depois o serviço demora muito A comida é de despachar E nunca vem nada de jeito A porta está sempre a abrir e a fechar E a gange está sempre a mandar vir por causa da corrente de ar O gange está sempre ao telemóvel A ver quanto é que estão os jogos de bola Saia lá e amoados Passados uns dias acabam Só não acabam logo para não parecer mal Ai, que exagero Exagero nada Vai consultar as estatísticas se quiseres Então e se eu não for ao cinema Até à Quaresma Conta como sacrifício Mas tu costumas ir ao cinema? Eu vou Às vezes até vou duas vezes por semana Pois, mas Isto não dá Tem que ser coisas que havia no tempo de Jesus Cinema não havia E havia água muito quente para tomar banho? Claro que havia Até havia termas Mas assim o que é que eu escolho? Sei lá o que é que havia no tempo de Jesus Azar o vosso Desconhecimento da lei não aproveita ninguém Vão vocês hoje para o inferno Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio E aí E aí É